Volta, deixa eu, deixa eu, eu tô indo, eu tô indo. É que eu vou de... Vem, vem atrás, isso, vem, isso, vai olhando, vai olhando, vai olhando. Tô, tô quase, não, meu amor deus, tá vendo? Lá atrás, lá na frente, lá na frente, lá na frente, tá vendo? Quem é, quem é aquele? Vem, 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 vem rápido, vem rápido. Eita, caramba! Ai, socorro! Pera, pera, me fica aqui, é o Cásio, você lembra do Cásio? Ai! Eles tão aqui! Sai daí, sai daí, Mirce. Sai. Eu não sei o que fazer. Sério, eu não sei. Ai, meu Deus, eu tô indo. Eles fugiram. Eu vou dar um susto maior neles. Eu tô indo! Quieto, quieto, residente, quieto! Para, agora! Para, para! Para! Parado, parado, residente, desce! Agora! Agora, caramba! Agora! Não! Ai! Eu tô sangrando! Caramba! Caramba! Sai daí, eu tô! Não! 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 Obrigado.